Depois de um período de grande crise no abastecimento de água da cidade, em razão de constantes danos registrados na bomba que operava no poção da rodovia Assis-Chateaubriand, o SA informou que o abastecimento retornaria à normalidade após a implantação de uma nova bomba adquirida pela autarquia. Ocorre que, poucos dias depois de a nova bomba estar em funcionamento, uma queda de energia afetou os poços do Barretos 2 e também da Via das Comitivas, sendo o abastecimento interrompido por algumas horas. Porém, nesses locais ele já foi normalizado e este mesmo pico de energia também afetou a nova bomba instalada na rodovia Assis-Chateaubriand, que passou a funcionar oscilando sua amperagem, ou seja, passou a ter oscilações em seu modo de energia. Por uma questão de segurança e indicação da empresa responsável por sua fabricação, cujos profissionais se encontram em Barretos neste período de avaliação, a bomba foi desligada para descobrir o que está ocasionando esta oscilação, sendo mais detalhes explicados pela superintendente do SAI, Elaine Gomes. Nós ligamos a bomba, nós ficamos praticamente 10 dias parados, tivemos que fazer a base, porque não tinha base lá para colocar a bomba de eixo prolongado, porque ela é uma bomba, como eu já falei, sob medida, e tem todo um diferencial da outra bomba, que era a submersa, que estava lá na Sexta-Chateaubriand. Só de base para a bomba, nós gastamos isso para secar, a base dela foi 72 horas. Então, praticamente, e mais 4, 5 dias para descer a bomba. No domingo, eles entregaram para nós a 1 hora da manhã, já ela funcionando, só que assim, funcionando, mas eles tinham que fazer uns ajustes, ficaram aqui até na terça-feira. Como estava vazando um pouco na lateral, eles tinham que colocar uma gacheta. No domingo, funcionou, nós captamos 334 metros cúbicos de água, a água estava chegando com força nos cavaletes. Na segunda, também, normal, na terça-feira, era 15 horas, eu estava aqui no ensaio, eu recebi uma mensagem da química Denise, que era para mim até o poço da Assis, que eles deixaram uma fita, eles estavam tirando a fita e iam colocar essa gacheta, e que era bom eu estar presente. Eu saí e cheguei lá, assim que eu cheguei, deu uma queda de energia. Uma não, foram duas. Já imediatamente, eu já liguei na CPFL, já fiz, já peguei o protocolo. Nisso, já me ligaram do poção aqui das comitivas e do Barretos 2, que também havia dado uma queda de energia, e eles pararam. Tanto é que o pessoal ficou ligando, ó, está sem água no Barretos 2 e tal. Mas devido a essa queda de energia. Quando voltou, a bomba funcionou normalmente, captando água também, só com uma diferença. A amperagem da bomba, ela de 380, ela foi para 450, 500, 600, e ela ficava naquele pico. Ela ia e voltava, ia e voltava, e isso nós paramos assim, isso era 3 horas da tarde. Até as 10 horas, nós ficamos assim, parava, voltava, e tentava regular na nossa base, né, da nossa aparelhagem lá, e a gente viu que não era um problema no nosso quadro de energia. E nessa configuração, nós notamos que aumentou muito a amperagem da bomba. Também foi explicado pela superintendente que não há uma estimativa de quanto tempo irá demorar os trabalhos desenvolvidos pelos técnicos, mas que o SAI continua disponibilizando caminhões-pipa para o abastecimento da população. A gente está ficando até tarde ou noite, como há uma semana atrás, né, nós estamos começando às 7 horas da manhã, eu tenho uma equipe de 4, 6 caminhões que vão para a rua, eles param para almoçar, voltam até às 6 da tarde, às 18 horas, né, e das 18 horas eles saem, chega outra equipe e fica até meia-noite, uma hora, e a gente fica aqui passando serviço para eles, né, falando os locais que mais está faltando água, não que tenha que, o que a gente fala, para ligar, que não sai, para a gente saber o bairro, que é o Barretos 2, que é o mais afetado, Barretos 2, o Dom Bosco e o Califórnia e o Sumaré. Para quaisquer dúvidas e abastecimento com os caminhões-pipas, o munícipe pode entrar em contato por meio do telefone 0800 77 25 53 00.